Walter Luiz, Luiz, Luiz Mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre Os dois títulos que o CSA não diz que tem Gente, a informação esportiva se divide em duas A certa e a errada A informação verdade e a informação mentira Não existe uma informação mais ou menos certa Nem uma informação um pouco errada Ou está certa ou não está Instagram do CSA 257 mil seguidores Na apresentação do clube diz 40 vezes campeão alagoano Esta informação está correta? Não, não está correta O CSA tem 42 títulos de campeão alagoano 40 na primeira divisão E 2 na segunda divisão A gente chega à conclusão que o CSA esconde Não divulga as duas conquistas do campeonato alagoano da segunda divisão O correto aí no Instagram do CSA Seria estar 40 vezes campeão alagoano da primeira divisão Ou 42 vezes campeão alagoano Ou ainda 42 vezes campeão alagoano 40 da primeira e duas vezes da segunda divisão Nós sempre defendemos isso Tribuna independente do ano de 2010 Quando o CSA derrotou o esporte de Atalaia E conquistou a segunda divisão Então o correto é se falar que o CSA tem 42 títulos de campeão alagoano Agora você pode especificar O Instagram do CSA pode especificar Ou só colocar 40 vezes campeão alagoano da primeira divisão O CSA omite a conquista dos dois títulos de campeão alagoano Inclusive no seu site também não consta Agora prestem atenção neste jornal Ele é do ano de 2010 Quando o CSA derrotou o esporte de Atalaia E conquistou o título de campeão alagoano da segunda divisão A tribuna independente A antiga tribuna de Alagoas Coloca CSA conquista o 39º estadual Aí o detalhe da data do jornal 26 de outubro de 2010 E no texto você pode ler A vitória garantiu o 39º título estadual Do maior campeão de Alagoas Sendo 37 da primeira divisão E dois da segundona Essa matéria foi feita pelo jornalista Júnior de Mello O qual dou os parabéns porque Sempre defendia isso E o Júnior de Mello foi o único A também entender assim Que é o correto Então O CSA tem 42 títulos de campeão alagoano 40 na primeira divisão E dois na segunda divisão Mas os títulos da segunda Parecem ficarem de lado Na história do CSA Como se o CSA não queira a divulgação de tais conquistas Acredito até uma falta de consideração Com todos aqueles que lutaram Pelos dois campeonatos da segunda divisão Houve muita festa em ambas as conquistas Torcedor invadindo o campo Volta Olímpica Festa de jogadores e dirigentes Quase 25 mil pessoas estiveram nas duas finais Somando os dois públicos dos dois jogos Cerca de 25 mil pessoas Uma média de 12, 13 mil Em cada uma das finais Dirigentes Está aí João Lira Augusto César Farias Toda uma festa foi feita Trenhador Carregado pela torcida Mas O marketing do CSA Procura omitir As duas conquistas estaduais Da segunda divisão Do centro esportivo alagoano São os dois títulos Que o CSA não diz que tem Mostramos que nenhum título É vergonha Para nenhum clube Está aí o Atlético Mineiro Divulga lá Apesar de ser gozação Para a torcida do Cruzeiro A conquista da Série B O Atlético claramente divulga No seu site oficial A conquista da competição Em 2006 O Grêmio faz o mesmo Também no seu site Está lá A conquista da Série B De 2005 Algo que nenhum clube Grande do Brasil Gostaria de ter O Grêmio tem Mas não esconde Divulga tal conquista E o CSA não é o único Grande de estados do Brasil Que já conquistou A segunda divisão O mais tradicional Clube do Espírito Santo A Série B Esportiva No seu site Coloca os títulos Da primeira divisão A relação de todos eles Mas não omite A conquista da segunda divisão Do campeonato do Espírito Santo Em 2007 E em 2012 Títulos que são divulgados No site da Desportiva Então está na hora Do CSA rever Os títulos da segunda divisão De Alagoas Momentos em que o CSA Mostrou toda a sua força Estádios lotados Fecha de torcidas Jogadores e dirigentes E hoje O CSA procura Omitir Tais conquistas De suas Redes sociais De seu site E de suas Publicações A tribuna Independente Em 2010 Deu um exemplo De jornalismo Com profissionalismo Ao colocar na manchete CSA conquista O 39º estadual E destacar Em detalhes 37 da primeira divisão E dois da segundona Todo título Tem seus heróis Aqueles que deram suor Às vezes até sangue Por estas conquistas Todo esforço Destes campeões Não pode ser Desprezado E esquecido E deve ser Sempre enaltecido Canal Futebol Alagoano Para sempre Se inscreva Veja vídeos De jogos Do passado Raros áudios Da história Do rádio esportivo Alagoano Além de informações Diversas Ligadas À história Do nosso futebol Canal Futebol Alagoano Para sempre Fita de vídeo VHS VHS Para um DVD E também Para o formato MP4 Colocando o arquivo Em um pendrive Conectando o pendrive Em uma TV Com entrada USB Você assiste As antigas imagens De suas fitas VHS Contato com Walter Luiz Pelo zap 988-528-988-988-528-4890